Obrigada, Sr. Presidente. O momento que estamos a viver deveria implicar uma mudança de fundo nas políticas e prioridades da União Europeia. Quando o desemprego atinge números alarmantes, com mais de 24 milhões de desempregados e um aumento superior a 5 milhões apenas durante o último ano, o que também contribuiu para o agravamento da pobreza, que hoje atinge mais de 80 milhões de pessoas, impunha-se um Pacto de Desenvolvimento e Progresso Social, que aposte na produção designadamente agrícola e industrial, no emprego com direitos e na inclusão social, em vez de voltar a insistir no Pacto de Estabilidade, como fez o Sr. Presidente do Conselho, e nas liberalizações e receitas neoliberais. Já vimos, foram elas que contribuíram para aumentar as desigualdades, para favorecer os ganhos e lucros dos grupos económicos e financeiros. Enquanto, em média, mais de 21% dos jovens não conseguem um emprego na União Europeia. Uma em cada cinco crianças vivem uma situação de pobreza e as discriminações das mulheres voltam a aumentar. Por isso, o desafio que se impõe é uma rotura com estas políticas atuais. Obrigada, senhora Figueiredo. Tinha a palavra por um minuto.